Oi, bom dia pessoal, tudo bom? Eu tô aqui nesse domingo chuvoso em Maragogia, que tá, como se diz no sul, tá o Lusco Fusco, pensando, eu faço um vídeo que dura dois minutos e meio gravando as praias. Que são muito lindas, mas pesquisando hoje no YouTube Studio, eu vejo que ninguém tem interesse por isso. Desculpa, eu queria saber qual é o interesse. É fofoca? Se é fofoca, a gente faz, não é do meu feitio. Não gosto, acho feio fazer fofoca da vida alheia, mas infelizmente o YouTube virou nisso. Fofoca, fofoca, fofoca. Hoje eu vi o canal do Sub, que a gente chama, fazendo um vídeo, uma live, sobre pessoas maledicentes no YouTube. Eu fico triste porque eu não gostaria que o YouTube fosse isso. Eu gostaria que as pessoas que vêm no YouTube se interessassem num conteúdo. como fazer uma pimentinha dessas aqui, para fazer algum arranjo para dentro da sua casa. Mas não, as pessoas preferem ouvir e ver alguém falando mal da vida alheia. E isso me deixa desencantada com o YouTube, porque quando eu não posso ajudar uma pessoa, eu não falo mal dela, eu fico na minha. Das maioria das vezes, tem gente que sabe, amigas de canais aí que sabem que quando eu posso ajudar, eu ajudo. Mesmo com o pouco que eu tenho, que eu não tenho muito, que eu não sou nenhuma milionária. Eu tenho pouco. Mas o pouco que eu tenho, ainda dá para compartilhar. E me entristece ver que as pessoas não têm interesse em aprender alguma coisa. Ninguém quer saber como fazer uma latinha dessas. Não! Querem saber quem andou com quem, quem pediu o que para quem, quem está separado do marido, quem não está, quem está gordo, quem está magro, quem está feio, quem está bonito, quem é de tal religião, quem é de outra religião. E isso realmente não me interessa. Não tenho interesse nenhum. Eu tenho aqui no meu canal, pessoas de todos os credos, as quais eu respeito muito, porque são pessoas maravilhosas, que não têm palavras para dizer o quanto são boas. Mas a minha tristeza é que quanto menor o vídeo, menor é a visualização. Então, a visualização seria... Eu vejo vídeos de fofoca com 15 mil visualizações, 20 mil, com 600 likes, mil likes. Gente, se forem esperar isso de mim, desistam. Eu não consigo. Eu até tenho muito o que falar, mas eu não acho justo, eu vim colocar em rede social aquilo que não me agrada, não agrada a mim, então eu não vejo. Mas as pessoas querem fofoca. Querem uma fofoca grande, eu vou dar uma fofoca bem grande. Vocês sabiam que essa vovó Elaine já foi drogada? Sabiam? Sabiam que ela deu a volta por cima? Que com a ajuda de Deus e da igreja, ela conseguiu sair disso tudo? Pois é. Essa vovó usou droga por muitos anos. Essa vovó bebeu muitos anos. Mas, graças a Deus, há mais de 11 anos, isso não faz mais parte da minha vida. Porque eu tenho um Deus que me ajudou a sair dessa. Eu fui uma pessoa que fiz coisas que vocês jamais vão imaginar e que talvez um dia eu venha contar. mas o básico hoje é você saber que eu já fui drogada, que eu já fui alcoólatra. Eu não posso dizer que eu fui. Porque quem fez uso de qualquer substância química não é esse. É uma vigilância permanente para que não se retorne a isso. Eu sei que isso vai gerar assunto para quem não tem o que fazer. Tem meus amigos de fé que vêm aqui e vão saber. Olha que legal, nossa amiga vovó mudou. Mas tem gente que vai dizer que está vendo agora que é da moral. Agora ela não é mais. Não, gente, eu não quero dar moral. Eu quero dar exemplo. Exemplo de vida limpa. Que apesar de todos esses anos que eu bebi e que eu me droguei, eu nunca fiz isso de maldade para ninguém. Eu nunca maltratei ninguém. eu fui sempre a mesma pessoa que eu sou. Boa de coração eu sou. Tem gente aqui do canal que me segue que pode dizer quem eu sou. Tem gente que sabe que eu não sou ruim. Mas eu fui isso. Então, isso vai servir para como é que eles chamam? Biscoiteira? Fazer vídeo para falar mal de mim. Então, antes que eles venham a falar mal de mim, eu mesma falo de mim. E não falo mal. Eu falo da minha recuperação, do meu encontro com Deus, porque foi Ele que me tirou disso. Eu fiz muita gente sofrer com os desmandos que eu fazia com o meu corpo. Eu judiei do meu corpo físico. Judiei muito. E hoje eu peço perdão a Deus por ter feito isso. São 11 anos de liberdade. Eu me libertei. Graças a Deus eu me libertei do vício do álcool e das drogas. Mas eu faço uma vigília permanente. Eu estou sempre me cuidando. Não que eu sinta vontade. Não, eu não sinto. mas também não tenho que me juntar com quem faz uso de substâncias ilícitas porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com a vida da gente. A gente não sabe qual vai ser a reação. Então, eu não quero saber como vai ser a reação. Então, eu evito. Eu ando dentro da minha casa fazendo meu artesanato, vendendo na feirinha com muito orgulho. Sou um artesã. faço muita coisa. Mas tem essa parte da minha vida que meus inscritos não sabiam. Talvez muitos vão embora do meu canal por saber disso. Que um dia eu fui alcoólatra, que um dia eu fui drogada. Mas Deus me libertou. E eu sou feliz e grata a Deus por isso. Então, era isso, pessoal. eu tinha que vir falar antes que caísse em boca de gente ruim que jamais vão entender a minha mudança. Eles vão se preocupar somente no meu passado. o que eu fui, não o que eu sou e nem o que eu pretendo ser até o fim da minha vida. Então, eu devia essa explicação a vocês. Eu gravei um vídeo uma vez há muito tempo. Até mandei para a Val, que é a Val do Sul e ela disse amiga, não posta que isso aí vai servir para te perder inscritos. Mas eu não consigo viver. Eu agradeço a Val pelo conselho na época. Esse meu canal não é um canal com intuito em monetização. Jamais. Então, aqui eu poderia falar o que eu quisesse. Horrores. Mas não é da minha índole. Não é. E eu tinha a obrigação de contar para vocês o que foi o passado dessa vovó com cabelos brancos. Muitas loucuras eu fiz na vida movida pelo álcool e pela droga. Nunca prejudiquei ninguém. Prejudiquei a mim mesma. E eu tinha essa obrigação com meus inscritos. Quem se sentir incomodado com isso com a minha mudança com a minha história de vida não tem importância. Se não se sente bem pode ir embora. Eu não fico triste. Não. Não vou ficar triste eu vou entender cada um de vocês. Fico triste sim por eu ter perdido o tempo da minha vida nesse mundo. Mas eu me recuperei. graças a Deus há 11 anos eu sou uma pessoa limpa. Como costumo chamar no A no no Alanon eu sou limpa. E devo isso a Deus a igreja que me apoiou na época. Foi ali que eu conheci o verdadeiro Deus que habita em mim. E eu vi que eu não tinha direito de maltratar o corpo que ele me emprestou pra estar aqui nessa terra. Eu peço perdão até hoje a ele por tudo que eu fiz. Então é isso. Quem não se sentir bem mais aqui porque talvez nunca imaginassem isso de mim e eu não concordo que as pessoas vivam com a enganação. As pessoas têm que viver com a verdade. Mesmo que ela doa vai doer uma vez só. E uma mentira vai doer pra vida toda. E eu não posso mentir pra vocês. Então eu dou total liberdade aos meus inscritos que não querem mais fazer parte do canal por eu ter sido essa pessoa que eu fui. Não sou mais. E dizer pra quem ainda está nesse mundo que eu vivi que tem chance sim. Tenha um Deus. Confie nesse Deus. Não é só de internação que vive essas pessoas. Essas pessoas quando encontram a Deus elas mudam. Eu mudei. Elas podem mudar também. Então fica aqui um pouco da história da minha vida que antes que venham biscoitar que nem diz o ditado eu não sou uma vovó biscoiteira eu sou uma vovó que faz artesanato e amo minha família e meus amigos. Fui errada? Fui. Eu sei. Imagina. Quem sabe sou eu o que eu fiz comigo. Então era isso. Desejo a todos um feliz domingo que Deus abençoe a todos e que sintam-se à vontade em vir e ir. Beijo no coração de todo mundo da vovó Elaine. Nê. E...